Fala galera, beleza? Vou mostrar um videozinho aqui pra vocês, que era pra eu ter postado ontem, mas não tive tempo De uns auditores fiscais em Brasília, que quiseram retirar a barraca dos manifestantes Que estão lá, pacífica e ordeiramente, protestando contra os absurdos que ocorreram nas eleições brasileiras E o que é que aconteceu? Esses auditores foram expulsos por soldados do exército Porque eles não tem jurisdição para agir ali naquela área que pertence às forças armadas Eles foram expulsos e muito bem expulsos, segundo o meu entendimento Então, dá uma olhadinha nesse vídeo e veja o momento em que eles foram retirados, digamos assim Da área das barracas que eles próprios queriam que fossem retiradas Mas os retirados foram eles Dá uma olhada no vídeo e comente aí embaixo, que eu quero saber o que você achou da ação do exército, ok? A gente vai tirar as barracas, vamos tirar as barracas Só para trabalhar o pessoal da polícia, mas já estou retirando aqui o pessoal da auditoria Cada um de nós somos os líderes aqui Todo o povo é líder Eles estão vindo para tentar tirar a barraca, estão tirando foto aqui das barracas Chega mais um batalhão da PR ali, polícia do exército Eles entraram em área militar e tentaram retirar as coisas aqui Agora a turma do... Auditores fiscais, eles são acompanhados pela polícia do exército para se retirar do local da área militar Vem de Lula, vem de Lula, vem de Lula Vem de Lula, atendeu Lula, rapaz Vem de Lula Vem de Lula Vem de Lula A polícia do exército retira a auditor fiscal do local Então eles não vão prender nada aqui em área militar E eles estão sendo retirados agora pela polícia do exército Vem de Lula Vem de Lula